Vai ficar mais difícil conseguir cheques do banco. Hoje o Conselho Monetário Nacional aprovou novas regras para a concessão de talões. O prazo para a implantação dessas medidas será de 12 meses para os contratos antigos. Mas já vale para contratos novos assinados a partir de amanhã. Com as medidas aprovadas hoje, o Conselho Monetário Nacional espera aumentar a segurança, a transparência e a credibilidade dos cheques. No ano passado, 71 milhões de cheques foram devolvidos no Brasil, a maioria 63 milhões por falta de fundos. Agora, os bancos serão obrigados a deixar claro para os clientes os critérios para o fornecimento de cheques e comunicar as medidas cabíveis no caso de descumprimento das regras. Para dar mais segurança, os bancos serão obrigados a imprimir a data de confecção nas folhas. E o cliente que quiser assustar o cheque por furto, roubo ou extravio, vai ter que fazer boletim de ocorrência e apresentar o boletim no banco em até dois dias. O banco também vai ter que informar quem depositou o cheque do cliente. Hoje, o cheque é repassado tantas vezes que, em muitas ocasiões, o cliente não consegue recuperar o documento. O governo de Israel anunciou que vai estudar o acordo entre os palestinos do Hamas e do Fatah antes de anunciar uma posição oficial. O Fatah, o partido laico da autoridade palestina, e o islâmico Hamas anunciaram a reconciliação para eleger um governo unificado. Hamas e Fatah romperam relações há cinco anos. O Hamas passou a controlar a faixa de Gaza e o Fatah se jordânia. Israel reagiu ao acordo porque considera o Hamas um grupo terrorista. O primeiro-ministro, Netanyahu, disse que a autoridade palestina precisa decidir que tipo de paz ela busca, como Hamas ou com Israel. Maristela, quer comentar? Bom, só dizer que é um pouco cedo ainda para Israel já se manifestar no sentido de que vê com maus olhos esse acordo, porque esse acordo até pode ser uma coisa boa no futuro, todo acordo de paz pode ser uma coisa boa. Mas isso justifica a preocupação de Israel na medida em que, evidentemente, o Hamas é um grupo quase que terrorista. Eu acho, bem, todos os negociadores da região, por exemplo, como o próprio Jimmy Carter, já insistiam que de uma maneira ou outra a negociação teria que passar pelo Hamas. Quer dizer, você tem um processo, que é um processo que já aconteceu em vários outros países, onde grupos terroristas, como por exemplo o Ira, na Irlanda, acabam se transformando em grupos que entram no interior do jogo político. Quer dizer, é muito provável que o processo tenha que ocorrer um pouco dessa forma. Olha, no último dia de solteiros, o príncipe William e a noiva Kate Middleton roubam a cena na capital britânica. Nesta quinta-feira, Londres só teve olhos para o príncipe e a plebeia que parecem viver, que parecem viver um conto de fatas. Pelo segundo dia seguido, Kate Middleton foi aos ensaios do casamento na abadia de Westminster, desta vez acompanhada pelas damas de honra, pela mãe e pelo cunhado, o príncipe Harry. Depois voltou direto para o hotel, onde vai passar a última noite de plebeia. Amanhã, ela se tornará princesa, esposa do homem que é o segundo na linha de sucessão do trono britânico. Kate não desapontou os fãs e acenou várias vezes para a multidão que a esperava em frente ao hotel. Também esbanjando o bom humor, o príncipe William cumprimentou as centenas de fãs que o esperavam na porta da Clarence House, a casa usada pelo pai, o príncipe Charles. Sempre protegido por seguranças, o filho da falecida princesa Diana não economizou simpatia com o público. A casa é o lugar onde, aos 28 anos, William vai passar a última noite de solteiro. Dali, sai direto para a cerimônia, que deverá monopolizar amanhã as atenções do mundo. Um país em crise como esse, como é que cai esse casamento, esse evento todo, gastos, né, que envolve gastos? Bom, tem um fator importante que é a gente vê a Kate, diz, ah, ela é uma menina bonita, que namora o príncipe, então a gente vê um pouco de forma superficial. Essa é, ela é uma plebeia, como a matéria diz, mas com uma alma de rainha, porque ela é uma moça de 24 anos, que tem uma excelente estrutura pessoal, psicológica, os empregados, os funcionários com quem ela já convive, porque ela mora num apartamento com o William há quatro anos, só tem elogios para a firmeza, a sensateza, a correção, a pontualidade, a dignidade dessa moça. Então, ela representa até um upgrade mesmo, quer dizer, um ponto a mais de uma família que há muito tempo vem sendo submetida a chacotas e também a escândalos. Não, eu acho uma grande paraçada, porque, na verdade, é uma maneira de colonizar o espaço público por ser liberdades privadas, quer dizer, isso é um casamento que eu não sei por que nem está aparecendo aqui, porque, afinal de contas, quer dizer, é uma maneira como... Não, oportunidade até da gente discutir isso. Não, é, você vai interferindo, quer dizer, uma série de eventos totalmente privados, quer dizer, o casamento do fulano, vai se transformando em notícia, mas tudo bem que você pode ter toda uma espécie de mitologia por trás, mas é impressionante como sociedades como a nossa, entrando em 2011, você ainda fica alimentando esse tipo de mitologia como elemento fundamental da comunicação de massa. Mas é uma fantasia que faz parte da alma humana, né? O casamento do príncipe, da princesa, de uma monarquia, quer dizer, é uma coisa que remonta até um pouco às histórias infantis. Mas parece aquelas coisas do Freud, sabe, que você não consegue continuar agindo como criança mesmo sendo adulto, quer dizer, um troço de princesa, de monarquia, empreendedor, que é um troço surreal. É, mas é muito importante observar que esse casamento não é à toa e não foi feito tão rapidamente, quer dizer, a rainha vai renunciar, ela é a rainha que mais tempo está no cargo nessa monarquia, ela passaria, então, o trono para o Charles, o Charles não vai poder assumir porque vive numa situação de um casamento um pouco mal enjambrado com a Camila, e quem vai assumir a rei e rainha da Inglaterra serão os dois que estão casando amanhã, e isso muito rapidamente. Entrou... Eles vão sair daqui ainda falando sobre esse assunto. Não, eu só acho que era muito mais interessante a época onde o Sex Pistols ia pelo rio, arrebentando com as festas da Inglaterra. Que namorado. É que os filósofos são assim, eles são mais profundos, né? Não caso. Entrou no ar hoje o portal da internet C+. Trata-se do novo site da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura. O portal promete muitas novidades. Ih, mano, isso é a contagem para o C+, entrar no ar. E é só esperar um pouquinho mais. No ar o site C+, da Rádio e TV Cultura. Depois de três meses de elaboração e execução, hoje entrou em operação o portal multiplataforma que vai reunir a programação das quatro emissoras. TV Cultura, TV Rá-Tim-Bum, Univesp TV e Multicultura, e das Rádios Cultura Brasil e Cultura FM. Todas mantidas pela Fundação Padre Anchieta. O nome C+, foi escolhido porque o objetivo do portal é oferecer mais cultura para todos. Em vez de a gente colocar simplesmente os conteúdos ali produzidos, os vídeos, a gente agrupa esse conteúdo de uma forma diferente. E também nós temos uma equipe de produção, né? Uma equipe de produção de conteúdo que produz um conteúdo específico para o portal. Outra facilidade do C+, é o acesso às páginas dos programas. Agora o portal centraliza a navegação. E os internautas estão a apenas um clique da página do seu programa preferido. E muitos deles estarão em alta definição. Hoje, teremos um programa muito especial, que é uma homenagem ao rei do Baião, Luiz Gonzaga. E as novidades não param por aí. Dá para assistir a vários programas da TV Cultura em tempo real. E assistir a alguns programas do arquivo. Sepultura na cabeça para nós aqui no Musicals. Além disso, é possível ter acesso às páginas da Cultura no Facebook, Twitter, Flickr e YouTube. O telespectador desses canais, os ouvintes das rádios da Fundação Padre Anchieta, vão poder encontrar todo o conteúdo disponibilizado nesse portal, com muita interatividade, com muito dinamismo, com toda a nossa programação, para que o telespectador possa acessar essa programação na hora que ele bem entender. Além dos computadores, o novo Portal da Cultura também pode ser acessado por tablets e até por celulares que têm conexão com a internet. Você já deve ter ouvido falar, aconteceu um pouquinho, já deve ter ouvido que o talento vem de berço. Essa velha máxima foi levada ao pé da letra no futebol holandês. Conheço o bebê bom de bola que nem largou as fraldas e já assinou o contrato com uma equipe profissional. Bom, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e mostra essa reportagem. Música Música Música